Me alucinei da rancha, me ia de sal, mas de momento de residir na Boa Vista e vamos lá ver o que se pode fazer ou não. Para iluminar as pernas do oceano, na mão soldada, minha crecheu, mas pedi Deus para confortar, mas tudo que andou e tormentar, naquele momento, não me aguarde que fazem chorar. E passava cabo verde, da cingramar azul, embaixo ceseu de alí, tinha o sol brilhante, da iluminar as pernas do oceano, na mão soldada, minha crecheu, mas pedi Deus para confortar, mas tudo que andou. Que tormentam, naquele momento, não me aguarde que fazem chorar. Era o caminho para o Brasil, da pastalina, mar azul, minha terra, uma grita, minha soldada, ninguém está ouvindo. Minha grita, perdendo a vida, minha coração chorando. Minha grita, minha querida, 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 Passar pra Cabo Verde, A Singramar Azul, Baixo o Céu de Anil, E ao Sol brilhar, Da iluminar as pernas do oceano. Da Monsolat, E a Crete é o Map de Deus, Pra confortar, Na Turquendo, Que Torbidão, Naquele momento, Nóri Maguante, Que Fazente Orar. Era na Caminho, Pra Brasil, A Passa Lí, Na Mar Azul, Moia Inha Terra, Um Gritainha Sodá, Ninguém, Que Ouvir, Inha Grito, Perdendo a Vida, Minha Coração, Chorando, Ojeito e Alcançam, Ele é triste, Passa perdi, Boca e Tchau, Sem Poder, Sem Poder, Dar Um Beijo, Ojeito e Alcançam, Ele é triste, Passa perdi, Boca e Tchau, Sem Poder, Dar Um Beijo, Ojeito e Alcançam, Ojeito e Alcançam, Zé, pra já me saber, uma boca aí Pra astrojar o tamerão Dirapim na boca aí Ai que você que vê, que tá matando minha pensão Me chamo, escrevei pra si Me chamo, pra piagumar Já manda regado pra lua Mãe ninguém anda com a flama, não sei que voei Me chamo, escrevei pra si Me chamo, pra piagumar Já manda regado pra lua Mãe ninguém anda com a flama, não sei que voei Se vou corpo tem ternura, nunca conche Se vou boca temel, nunca provar Mãe ninguém anda com a flama, não sei que voei Que tá matando minha pensão Se vou corpo tem ternura, nunca conche Se vou boca temel, nunca provar Nessa instância, nunca com a flama, não sei que voei Que tá matando minha pensão Me chamo, escrevei pra si Me chamo, pra piagumar Já manda regado pra lua Mãe ninguém anda com a flama, não sei que voei Me chamo, escrevei pra si Me chamo, pra piagumar Já manda regado pra lua Mãe ninguém, nunca com a flama, não sei que voei Obrigada Tchau Me chamo, mais Obrigado.